Oração milagrosa São Judas Tadeu Se você gostar dessa oração, não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, pois assim você diz ao Youtube que esse tipo de conteúdo é importante para você e de se inscrever no nosso canal, se você for novo por aqui, para nos ajudar a alcançar a marca de 1 milhão de inscritos. Compartilhe esse vídeo também e não esqueça de deixar o seu pedido de oração aqui embaixo nos comentários, combinado? Agora eu te convido para orar conosco com toda a sua fé. São Judas Tadeu, glorioso apóstolo, fiel servo e amigo de Jesus, a igreja vos honra e invoca por todo o mundo como patrono das causas desesperadas e dos negócios sem remédio. Rogai por mim que estou desolada. Eu vos imploro fazer uso do privilégio que tendes de trazer socorro imediato onde o socorro desapareceu quase que por completo. Assiste-me nesta grande necessidade para que eu possa receber as consolações e auxílios dos céus e em todas as minhas precisões, tribulações e sofrimentos. São Judas Tadeu, lembrar-me-ei sempre deste grande favor e nunca deixarei de vos louvar e honrar como meu especial e poderoso patrono e fazer tudo o que estiver ao meu alcance para espalhar a vossa devoção por toda a parte. Amém. São Judas Tadeu, rogai por nós. Reze agora um Pai Nosso, uma Ave Maria e uma Glória ao Pai. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Segunda oração a São Judas Tadeu. São Judas Tadeu, apóstolo escolhido por Cristo, eu vos saldo e louvo pela fidelidade e amor com que cumpristes a vossa missão. Chamado e enviado por Jesus, sois uma das doze colunas que sustentam a verdadeira igreja fundada por Cristo. Inúmeras pessoas imitando o vosso exemplo e auxiliadas por vossa oração encontram o caminho para o Pai, abrem o coração aos irmãos e se descobrem forças para vencer o pecado, superar todo o mal. Quero imitar-vos, comprometendo-me com Cristo e com a igreja, por uma decidida conversão a Deus e ao próximo, especialmente os mais pobres. São Judas Tadeu, rogai por nós. Amém. Terceira oração a São Judas Tadeu. Lembrai-vos, ó glorioso São Judas Tadeu, fiel servo e amigo de Jesus, que nunca se ouviu dizer que, alguns dos que tendo recorrido a vós e implorado a vossa proteção, tenha sido abandonado. Animado de uma grande confiança, venho pedir a ajuda a vós, que sois consolador e esperança dos aflitos. Pelo amor que dedicastes a Jesus Cristo, ajudai-me em minhas necessidades. Protegei o meu trabalho e a minha família. Abençoai-me, abençoai a todos que oram e invocam o seu santo nome. São Judas Tadeu, apóstolo e Marte, rogai por nós, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Assim que receber a graça, publique o agradecimento. Divulgue esta oração para que outros possam se beneficiar dessa prece poderosa. Aproveitando, quero deixar aqui público o meu agradecimento a São Judas Tadeu, que me concedeu uma enorme graça em 2021, quando um parente estava com Covid. Graças a São Judas Tadeu, a Jesus Cristo, Nossa Senhora Aparecida, essa pessoa conseguiu se livrar do Covid. Então, eu só posso agradecer. E vocês, seguidores, têm algo a agradecer já? Na São Judas Tadeu, conta aqui nos comentários.